E aí pessoal, eu vou comentar sobre a decolagem no Aeroporto Internacional Arturo Merino Benítez, também conhecido como Aeroporto de Pudahuel ou Aeroporto Internacional de Santiago. É considerado como um dos mais modernos aeroportos da América Latina. Ele foi construído entre 1961 e 1967. Teve o seu nome alterado de Pudahuel para Arturo Merino Benítez, em homenagem ao fundador e primeiro comandante-chefe da Força Aérea Chilena. Primeiramente, a minha intenção era de ir de Santiago até a cidade de San Pedro de Atacama. Eu vi que de ônibus seria muito cansativo, pois demandaria em torno de 22 a 23 horas, ou seja, quase um dia de viagem. E ir de avião, dependendo do dia, saia até mais barato do que ir de ônibus, e levaria apenas duas horas de viagem. É lógico, de Santiago até a cidade de Calama, que é bem próximo a San Pedro de Atacama. Para quem não sabe, de Calama até San Pedro de Atacama, leva em torno de uma hora e meia de carro ou van. Mas por que isso? É porque não existe um aeroporto grande o suficiente na cidade de San Pedro de Atacama. Ah, e outra coisa, quando você for desembarcar em Calama, terá vários serviços de van que levam até a cidade de San Pedro de Atacama a um preço, digamos, justo. Mas isso estarei comentando num vídeo à parte, então aguarde. Voltando. No Chile, existem duas companhias aéreas low fare e low cost, ou seja, baixo custo. Que seriam a Sky e a JetSmart. No meu caso, eu acabei escolhendo a empresa Sky, que era a mais famosa, e eu verifiquei que ele foi fundada em 2001. Se você não tiver muita bagagem e comprar a passagem antecipadamente, terá um preço bem baixo, que realmente chama atenção e vale a pena. E outro detalhe, se você tiver que despachar pelo menos uma mala, aí terá que pagar quase o dobro do preço. Então, no final de contas, o preço fica bem próximo ao ônibus, considerando as taxas e os impostos. Mas, mesmo assim, vale a pena, já que você terá uma grande economia de tempo e ficará menos cansado. O engraçado desta companhia é que eles oferecem somente classe única. Apenas assentos em classe econômica. Em relação à frota, eles possuem atualmente 16 aeronaves, sendo 13 Airbus A319-100 e 3 Airbus A320. E o meu voo foi exatamente realizado num Airbus A320. Vale ressaltar que, por ser uma companhia de baixo custo, quase tudo era cobrado. No próximo vídeo, eu estarei avaliando o serviço de bordo e mostrarei os preços cobrados dos lanches. Então, aguardem. E essa é a parte em que eu gravei a aeronave aguardando uma outra pousar. E ele está no ponto de espera. Bom, fique com o restinho do vídeo. Aprecie a vista da cidade, da Cordilheira dos Andes. Se tiver alguma dúvida, comentem, comentem, deixem o seu like e inscrevam-se no canal. Valeu! E aí E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí